A gente começa com a nossa Conexão Nordeste com Mário Sérgio e Lidiane Moraes do programa Autoclay. Muito bom dia, Lidiane Moraes! Bom dia, Mário Sérgio! Bom dia, você de casa? Hoje eu trouxe um carro diferente para você dirigir. Rapaz, diga-se passagem, lindo, né? Olha isso, tem até uma sobrancelha aqui. Exatamente. E esse carro aqui é um ícone da Fiat, só que agora ele retorna ao Brasil 100% elétrico. É a minha primeira vez, inclusive, dirigindo um carro elétrico e um 500, né? Eu não estou conseguindo ligar. Por quê? Você está esperando o quê, Lidiane? O carro está ligado? Lidiane, não faz zoada, não. É um carro 100% elétrico. Não faz zoada. Gente... Estava esperando o barulhinho do motor. Eu estou esperando o carro ligar, né? Mas não temos barulho. É um motor 100% elétrico, amiga. Vamos acelerar a primeira vez, Lidiane. Primeira vez. Num 500 e elétrico. Nunca dirigi um carro elétrico na minha life, né? O carro mais icônico da Fiat agora chega com a sua motorização 100% elétrica. Bom, já estou vendo que o freio de mão é aqui, normalzinho. Isso, freio de mão eletrônico. Eletrônico. Mas você pode perceber que não tem a manopla do câmbio também, né? Cante isso. Bom, aqui, Lidiane, nós temos 118 cavalos de potência. 22,4 kg por força-métrica de torque disponíveis instantaneamente. É muito ágil. Muito ágil. E assim, eu estou impressionada como ele é leve. Como a direção é leve. Estiloso é ele. Muito estiloso. E sabe que uma coisa que me chama a atenção? A cor do carro externa que eles trouxeram para o painel aqui, ó. Isso. Muito bem observado, porque dá ainda mais estilo e personalidade para o carro também. Inclusive, nós temos aí à sua disposição um painel de instrumentos 100% digital de alta. A sua resolução, inclusive, né? Que dá informação da bateria, velocíntese, todas as informações que você precisa do carro. Essa tela aqui é um pouco mais de 10 polegadas, né? Isso. E ela é compatível com o trem de alto e a Pocavlade 100 mil. Ah, detalhe. O celular está aqui carregando por indução. Isso é maravilhoso. Muita praticidade. Carl, ele vai me avisar quanto eu tenho de carga. Não sei se poderia falar assim. Como é que eu vou saber? Autonomia. Quanto é que você tem de autonomia, né? De autonomia, exatamente. Bom, do lado do velocímetro, do lado esquerdo, você tem aí o nível da bateria. Eu estou vendo. Está aqui 57%. 57%. E logo abaixo tem 125, que é a autonomia que você tem para rodar ainda. Dá para você ir para Guarabira e voltar sem gastar R$ 1,00 de combustível. Mais uma duvidazinha. O Brasil, mais precisamente, a nossa Paraíba está preparada para eu parar num posto e abastecer? Recarregar? Pronto. Você pode carregar, Ligiana, na sua tomada convencional em casa, né? Sim. Claro, o tempo de recarga vai ser um pouco maior. Você consegue carregar até 80% da bateria em 35 minutos. O custo de, por exemplo, você encher o tanque do carro e comparar com que você abastecesse com energia elétrica, é mais ou menos comparado a 25% do que você gastaria com gasolina. Ah, então custo-benefício vale a pena, né? Vale a pena. O carro vai se pagar ao longo dos anos. Então, aqui nós temos o alerta de mudança de faixa com correção. Mudança de faixa com correção? Ou seja, por exemplo, você está vendo ali no painel que tem uma setinha verde, duas faixas brancas. Sim. E se você for para essa faixa da direita aqui sem sinalizar, o carro vai lhe alertar e vai corrigir a faixa. Ah, é? E você de volta para o percurso. Então, deixa eu tentar fazer aqui, deixa eu ver se eu estou com um nível de segurança bacana. É. Está vendo que ele volta? Gente, ele volta. Ele volta. Ele pulsa a direção automaticamente. Ou seja, digamos assim, você trabalhou o dia todo, viajou e tal, está cansada e acabou cochilando no volante. Nossa! Ele faz essa trajetória evitando assim um acidente. Gente, é muita tecnologia, né? Além disso, nós também temos o alerta de colisão e a frenagem automática de emergência. Até uma certa velocidade, o carro vai frear totalmente para evitar que o carro colide com o carro que vai... Se eu me aproximar muito do carro da frente, ele vai entender que eu já estou muito próximo e ele vai acionar a frenagem automaticamente. Exatamente. Encerrando agora o nosso Test Drive com o 500 100% elétrico. Lidiana Moraes, você sabe que a gente tem que devolver o carro, né? Não. Lidiana Moraes, é o amor da minha vida. Mas que tem horário? A gente precisa encerrar o programa. Gente, estou apaixonada. Que carro é esse? Prático, confortável. Confortável, viu? E muito tecnológico também. Tecnologia é o que não falta. Eu já posso levar para casa? E olha só, você não vai gastar um real de gasolina para rodar pela cidade. Isso é o melhor. O custo-benefício com o passar do tempo vale muito a pena. Eu estou indo voltar para o carro, tá? A gente vai voltar para o carro. Vamos dirigir mais um pouquinho? Por quê? Faz o seguinte. Me leva para almoçar em algum lugar aí? Se ele pagar, eu levo nesse carro, né? Tá bom, vamos embora.